Fama e Destaque Jéssica, conta um pouquinho pra gente como que começou, como que você começou a cantar a sua carreira Bom, eu comecei a cantar com 7 anos de idade na escola, no Coral da Escola Minha coordenadora, ela me descobriu, assim, né, numa apresentação Foi uma descoberta, ela despertou o interesse Exatamente, ela que falou, essa menina, ela tem um futuro aí E aí eu comecei com 7 anos cantando, mas na verdade mesmo, cantando de fato na igreja Aí eu entrei com 15 anos pro Ministério de Louvor da igreja E aí foi onde eu não parei mais E quando você fez 15 anos, você realmente decidiu que seria cantora, foi isso? Foi, foi isso mesmo Eu, assim, já tinha esse gosto pela música desde pequena Mas com 15 anos eu entrei pro Ministério de Louvor E aí eu tive a certeza que realmente era isso que Deus tinha pra minha vida E aí eu não parei E você faz parte de uma banda, é isso? É, na verdade eu fiz parte de uma banda durante 4 anos, mais ou menos Da igreja também, uma banda juvenil, a gente fazia pop rock, enfim Fazia os cultos de jovens na igreja E foi durante 4 anos eu fui a vocal dessa banda Você gravou dois clipes? Sim, foram os meus primeiros clipes com essa banda, né A gente tem dois clipes, no caso, a banda tem dois clipes, né Uma foi uma versão de um filme que foi lançado Chamado Deus não está morto, a gente fez uma versão em português dessa música E uma outra foi a autoral, que a gente fez também Pra um evento que ia ter na igreja, então foi o tema E a gente fez os dois clipes dessas músicas E hoje você está seguindo a carreira solo Isso, aí é de 3 anos, mais ou menos, eu tô em carreira solo Você também interpreta, né, músicas de grandes artistas internacionais Vocês vão conferir agora e falar em fama e destaque Jéssica, canta um pouquinho pra gente Claro Eu acredito que os filhos são o futuro Diz o mundo que levou e levou o caminho Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride To make it easier Like the children's lecture Like the children's lecture And the children's lecture Things happen to me I found the greatest love of all The greatest love of all Is easy to achieve Learning to love of all It is the greatest love of all I believe the children's lecture I believe the children's lecture I believe the children are a future And the greatest love of all I believe the children's lecture 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 A voz é fácil de atingir I need to love yourself It is the greatest love of all And if by chance that space should place That we've been dreaming of Leading to a loner place Finding us to end in love Obrigada. Jéssica Salles, aqui no Fama e Destaque. Jéssica, estou encantada com você. Obrigada. Que voz, Lourdes, gente, estou passada. Olha, fala para mim um pouquinho, você já cantou com a cantora Rouge também? Isso, na verdade, quando eu era pequenininha, eu era muito fã do grupo Rouge, né? E em 2015 eu tive a oportunidade de estar cantando com, na verdade, duas delas, né? Que é a cantora Luciana Andrade e a Aline. E fiz participações em shows delas, na verdade, né? Olha que legal! Indo assistir e conversando, a gente acabou descobrindo algo em comum que é a música. E aí houve o convite da parte da Lu. E aí depois uma outra oportunidade, estive no Rio de Janeiro também, pude cantar com a Aline. Que legal! E para mim foi a realização de um sonho, porque como eu disse, pequenininha, eu era fã, né? Descobri também um pouco mais dessa vontade pela música. Espelhou um pouquinho, né? Exatamente. Elas foram as minhas primeiras inspirações, assim. Olha só! Quando eu era pequena, né? Ali, né? Ali, tem ali, ali Martins, que, meu Deus, tem uma voz maravilhosa também. E as outras, a Fantine, a Karen. Então ali foi o meu primeiro grupo, assim, que eu me inspirei de verdade. Foi nas meninas e cantar com elas foi um presente de Deus na minha vida. Legal! Dá pra fazer uma palhinha da música delas? Dá, dá sim. Vou cantar um sucesso, então, que todo mundo conhece. Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Um anjo me falar Ah, Jéssica, 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 que linda, sua voz encantada mesmo. Obrigada E você tá gravando o seu primeiro single Isso Amado Salvador Conta um pouquinho pra gente Conta um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho O single, ele nasceu, na verdade, no final do ano de 2016 No final do ano de 2015 Ele foi, na verdade, um presente De um amigo meu, produtor O nome dele é Fernando Prado E ele me presenteou com esse single A gente trabalhou durante o ano de 2016 Na produção, na composição Arranjos, enfim E no finalzinho de 2016 pra 2017 A gente fez o lançamento no YouTube E desde então trabalhando Você ainda não tem CD Ainda não Eu tô no processo de composição Composições Tá compondo Isso, exatamente Tem esse primeiro single E a gente tá fazendo outros aí Que logo, logo vão estar disponíveis Jéssica, eu quero agradecer a sua presença aqui no Fome Destaque Deixa seus contatos A sua rede social Claro O meu contato é 0operadora11 É 959510719 Falar com Valéria Redes sociais Jéssica Salles Com dois L's Instagram Jéssica Anderline Salles Com dois L's Só procurar lá Entrar em contato A gente vai ter o maior prazer De estar recebendo os convites Mas antes A Jéssica Salles Canta pra gente Um certo dia ouvi falar De bom amor sem igual Do sacrifício feito por Jesus Então a Ele busquei E me entreguei ao Salvador Sou feliz, a graça me alcançou Deus queremos te louvar Nós nascemos pra adorar És o nosso amado Salvador Dos nossos lábios fluirão A mais perfeita adoração És o nosso amado Salvador E com Jesus Hoje eu sei Tudo agora em mim mudou Nova canção começo a cantar Pra esse Deus vou sempre viver Já posso ver seus grandes milagres E todos saberão que te encontrei Deus queremos te louvar Nós nascemos pra adorar És o nosso amado Salvador Dos nossos lábios fluirão A mais perfeita adoração És o nosso amado Salvador Não existe Deus igual a ti Naquela cruz E entregou por mim Mesmo eu sendo um mero pecador Seu amor me trouxe até aqui Meu coração agora é teu Senhor Me renda a ti Em adoração Nós queremos te louvar Nós nascemos pra adorar És o nosso amado Salvador Dos nossos lábios fluirão A mais perfeita adoração És o nosso amado Salvador Para sempre te adorar Para sempre te exaltar És o nosso amado Salvador Para sempre te adorar Com minha voz eu vou cantar És o nosso amado Salvador Amém Jéssica Salles Aqui na TV Guarulhos Jéssica, você se espelha em Damares também? Sim, com certeza é uma grande referência pra mim Já cantei muita música dela também E falar em Damares Canta um pedacinho da música da Damares pra gente Vamos cantar um refrãozinho de um grande sucesso dela Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Jéssica Salles Muito obrigada pela sua presença E eu quero aproveitar e oferecer esse louvor aí pra pastora Iranídea Pastora da minha igreja Pentecostal Pastora, um beijo Jéssica, muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço, Viviane Agradeço toda a produção Agradeço você pela oportunidade Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui louvando o nome dele Um beijo pra todo mundo E espero voltar mais vezes aqui Esperamos vocês E o Fama e Destaque está terminando O Fama e Destaque está terminando O Fama e Destaque está terminando